Olá, pessoal! Então, como vocês viram, na segunda-feira a gente recebeu aqui a Lini, lindíssima Lini. Menina, essa menina é um docinho. Tomara que ela assista depois e me ouça falando assim, mas eu sempre me refiro a ela, porque ela é realmente uma pessoa que passa uma doçura pra gente. Então, ela fez aquele churro delicioso, ficou um cheiro maravilhoso aqui, depois a gente se deliciou, todo mundo comeu, gostou e amou de paixão. E o pessoal foi lá na casa dela registrar pra gente direitinho como é que é feito, passo a passo, bem direitinho, e pra mostrar pra vocês, conforme a gente prometeu, pra vocês fazerem aí em casa também e sentirem o mesmo que a gente sentiu aqui, tá bom? Vamos ver então? Oi, Tia Lili! Obrigada, viu, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. E, meninas, sabe aquele churros maravilhoso que a gente comeu no vídeo anterior? Então, eu vou ensinar aqui pra vocês hoje. É super fácil, tranquilo e assim, vou ensinar uma técnica super legal pra decorar sua mesa, pra ficar super bonito, tá? Acompanha aí. É super fácil. Primeiro, a gente vai colocar na panela uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de água e uma colher de chá de essência de baunilha. A essência de baunilha, ela é opcional, porém ela agrega um sabor muito interessante no churros. A gente vai mexer tudo e a gente vai esperar ferver. Quando levantar o ponto de fervura, a gente vai abaixar o fogo e vai pôr a farinha de trigo. Na hora que a gente começar a mexer, não se assuste, ela vai empilotar, é normal. Conforme ela for cozinhando a farinha, ela vai começar a ficar lisa, ficar com uma texturazinha de uma massa mais lisa, igual a massa da coxinha. Quando você ver que ela já tá bem lisinha, desgrudando da panela, pode desligar o fogo e a gente vai esperar ela esfriar, tá? Pra gente poder conseguir manusear ela. Meninas, eu tô usando um saco de confeitar resistente, tá? Caso você não tenha um saco de confeitar, você pode fazer ela em forma de coxinha, em forma de bolinha, o que você quiser. Aí, como todo mundo já sabe, né? Como qualquer outra fritura, a gente tem que deixar o óleo bem aquecido e começar a fazer os churros. Quando ele estiver douradinho, a gente vai tirar ele do fogo e colocar no recipiente com papel toalha. Vou jogar um pouquinho de açúcar com canela, tá? Vou jogar os churros e vou jogar mais um pouquinho de açúcar e canela. A medida aqui da açúcar e da canela fica ao seu gosto, da sua preferência, porque tem gente que gosta mais canela, mais açúcar e aí fica do seu gosto. Eu vou jogar aqui agora o doce de leite. Você pode usar o recheio da sua preferência, tá? Eu aqueci o doce de leite um pouquinho no micro-ondas, pra ele ficar mais molinho. E vou colocar os churros e aí tá pronto. É só você servir. Viu, meninas, como foi fácil? Super tranquilo fazer, né? E dá pra você oferecer pros seus amigos um café da tarde, você levar no almoço de família, como uma sobremesa. É super legal, viu? O pessoal vai adorar. Obrigado, viu, tia Lili, pelo convite mais uma vez. Um beijo. Nossa, vocês viram só que delícia, gente. Eu garanto pra vocês, se vocês fizerem, vocês vão se apaixonar. Lá na casa da Aline, ela me falou que virou mania. Todo mundo quer ir na casa dela no final de semana e já vai logo perguntando, você vai fazer os churros? Porque é muito bom mesmo, gente. Acreditem. Experimentem aí e depois me contem, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima!